Estou aqui novamente para te agradecer por teres contribuído para esta rede de esperança. Conseguimos reunir este valor que foi entregue ao Instituto Nacional de Gestão de Calamidades para ser usado no apoio aos nossos irmãos. Esta é mais uma prova de que nos momentos mais difíceis somos capazes de nos unir para ajudar e mostrar que somos filhos da nação. Mais uma vez, muito obrigado por teres feito parte desta iniciativa. Este valor resulta dos donativos de todos nós. E da contribuição da Vodacom, que duplicou o valor angariado. Na melhor rede, o teu gesto vale muito. Vodacom. Tudo bom para ti.